Mais umas gotas de sabedoria desta semana que vão nos ajudar a refletir sobre atitudes, comportamentos nossos. A historinha de hoje se chama o vendedor de balões. Era uma vez um velho homem que vendia balões numa feira. O homem que era um bom vendedor deixou um balão vermelho soltar-se e elevar-se nos ares, atraindo desse modo uma multidão de jovens compradores de balões. Havia ali perto um menino negro que observava o vendedor e, é claro, apreciava os balões. Depois de ter soltado o balão vermelho, o homem soltou um azul, depois um amarelo e, finalmente, um branco. Todos foram subindo até desaparecerem de vista e, com isso, atraindo compradores. O menino, de olhar atento, seguia cada um e ficava imaginando mil coisas. Mas havia algo que lhe aborrecia. O homem não soltou o balão preto. Então o menino aproximou-se do vendedor e perguntou-lhe, se o senhor soltasse o balão preto, ele subiria tanto quanto os outros? O vendedor de balões sorriu compreensivo, arrebentou a linha que prendia o balão preto e, enquanto ele se elevava nos ares, disse, não é a cor, meu filho, é o que está dentro dele que o faz subir. Nós vivemos tempos onde o preconceito está muito aflorado. Usamos muitos rótulos para definir o ser humano e, com isso, nos esquecemos que não é a aparência que importa, mas sim a sua essência. Deus criou o homem e a mulher a sua imagem e semelhança. Pode existir dignidade maior que essa? Que saibamos reconhecer em cada pessoa a presença do próprio Deus. Que com esses ensinamentos também possamos ter todos uma boa semana e aproveito para convidá-los mais uma vez a se inscrever no nosso canal youtube.com barra diocese de apucarana e com a sua inscrição, a sua interação, seus comentários, possamos continuar evangelizando e seguindo e fazendo o nosso projeto que é atuar na comunicação de levar sempre a boa notícia a todos vocês. Obrigada pela companhia mais uma vez e até a próxima semana, se Deus assim nos permite. Música Música